Vivo e a cores Lady Di será jogada na piscina É ruim, Claudião falou que meteu um box e tem que jogar Naiana em diante do YouTube, chegando agora Claudião Metendo descalço Claudião que está descalço hoje Você que é casado aí, olha seus maridos aqui na festa Olha seus maridos aqui na festa Olha, esposas, olha seus maridos no YouTube Olha, você, cadê a sua esposa? Cadê a sua? 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 Caí na brecha, trouxe a esposa e o Fala apanhar a meia-noite E aí